Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Já faz 15 anos que a Josefina se aposentou por invalidez. As jornadas exaustivas de trabalho em uma agência de publicidade contribuíram para que ela adquirisse LER, a lesão por esforço repetitivo, agravada por um quadro de depressão. A conhecida tendinite, que é a tendicinovite, mas ela tem um processo, porque a dor, como ela é direto, 24 horas, você desenvolve outros problemas de saúde, que eu tive depressão por conta da ansiedade, síndrome de pânico. Eu era telefonista, recepcionista, eu que tinha que fazer o trabalho contábil, conferir as contas de telefone. Enfim, eram muitas atribuições, né? Casos como este têm aumentado cada vez mais no Brasil. Os afastamentos por problemas de saúde ligados diretamente ao tipo ou qualidade do ambiente de trabalho cresceram 25% nos últimos 10 anos, segundo o Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda do Diese. O cenário também é preocupante em relação aos acidentes de trabalho. O último levantamento da Previdência Social, em 2016, mostra que foram registrados quase 579 mil casos no INSS. Para juristas especializados na questão racial, o sistema de justiça no Brasil é racista. Muitas vezes as decisões são tomadas em função da cor da pele. A justiça posiciona-se de forma racista quando encarcera em maiores pertencentuais as pessoas negras, a população negra. A justiça é racista quando os custos e o acesso à justiça é restrito à classe que possui uma concentração maior de renda. Obviamente, a classe de pessoas não negras. E, principalmente, a justiça é racista quando a discussão da composição da legislação ou a aplicação da lei ocorre de maneira seletiva. Ocorre de maneira a fomentar as barreiras e as fronteiras que distanciam alguns seres humanos em detrimento de outros. No 24º Seminário Internacional de Ciências Criminais, uma das discussões foi o racismo e o sistema de justiça criminal. Para os especialistas que participaram do debate, nossa justiça reflete uma sociedade que foi escravocrata, excludente e defensora dos poderosos e do sistema. Esse racismo é estrutural e institucional. A audiência pública na Câmara reuniu trabalhadores de estatais como Correios e Banco do Brasil. Eles querem a suspensão das resoluções 22 e 23, em vigor desde janeiro deste ano, que criam novas regras para o custeio de planos de saúde e de autogestão. As limitações passam pela redução do teto de gastos em relação à folha total de pagamento de cada empresa. E tem ainda a mudança na coparticipação. O valor pago pelo funcionário quando utiliza o serviço, que agora pesa mais no bolso. Um exemplo é a Petrobras com mais de 260 mil beneficiários, entre ativos e aposentados. Hoje, o nosso plano de saúde gasta em torno de 17% e 18% do custo pessoal. Então, é um brutal corte no orçamento do nosso plano de saúde. Outro corte importante no custeio é a relação do que a estatal gasta e que nós gastamos. Que hoje, regulado por nosso acordo, é 70-30. A resolução quer estabelecer um teto 50-50. Essas e outras notícias você confere no nosso site.